Eu tô rindo, porque eu tô tentando lembrar das últimas conversas que eu tinha. Ah, cara de tralha que ela gosta, né? Tá parecendo de boy, boy. Eu já fui pra mais de 20 países, eu acho. Two guys, more to kiss the girl. Yeah. Oi, eu sou a Ingrid Johara e esse é a MTV's. Hoje a minha convidada, gente, ela é linda demais e talentosa. E ela faz o maior sucesso no mundo todo, gente. Ela é internacional, tá? Porque a gente tá ficando gringo demais aqui na MTV's. Ela dá orgulho pro Brasil lá fora, dança e canta demais e já foi até princesa da Disney. Cês já tão imaginando aí quem que é? Comenta aí embaixo já quem que cês acham que é. Com certeza, gente. Oi, Gabrieli. Oi, gente. Muda, não, eu não entendi. Oi, John. Gente, eu tô muito chica. Eu tô entrevistando gente internacional. Internacional, gatas. Como você é, garota? Eu sou tão boa, garota. Como você é? Eu tô bem. Você é muito bonita. Muito obrigada. Vou traduzir pra eles. Translate, gente. Eu não entendo o português. Falei que ela é linda e ela falou que... Que você é muito bonita. Ah, eu também sou muito bonita. Bonita é linda também. Annie. Annie. É Annie ou Annie? Annie. Mas todo mundo me chama de Annie. Os gringos só me chamam de Annie. Como eu sou gringa, né? Por isso que eu tô falando de Annie. Então, Annie é ok. Tem um negócio assim, né? Você tem o sonho de tanta criança, né? Que é a ser princesa da Disney. Ser princesa da Disney foi um grande, grande momento. Ai, galera, que engraçado! De mentira, de mentira, gente. O gringo que tem o sotaque mesmo deve estar olhando e falando, o que é isso? Mas sim, eu fui princesa da Disney. Eu dublei a voz da Moana, da princesa Moana. Chique demais. E foi um grande momento na minha vida. Eu tinha 13 aninhos quando eu fiz isso. E foi o meu primeiro trabalho de dublagem. Eu tava muito nervosa, mas o resultado foi lindo. E assim, quem não quer ser uma princesa da Disney, sabe? É um sonho de muita gente. Então, olha, eu fico emocionada até hoje quando eu assisto o filme. E ó, eu sei que você dublou outra personagem também, né? Agora, recentemente. Aham. É uma coisa que você tem vontade de fazer mais? Com certeza. Dublar agora, oficialmente, faz parte da minha vida. É muito divertido. Desde Moana, assim, eu falei, eu quero fazer isso pra sempre. Porque o estúdio de dublagem e o ambiente do dublador, assim, é muito gostoso. Todo mundo se diverte muito. É sempre muita bagunça. E eu adoro dar voz pra alguém que não sou eu, sabe? Então dá voz pra mim, Anny. Tá bom, falei. Ó, gente, a gente vai fazer uma situação aqui, que é como se eu estivesse de férias com ex. E aí entrou um ex meu que eu sou apaixonada. E eu tô falando com a Produceição. No caso, eu tô dando um depoimento. Um depoimento. Tá. Ai, eu não acredito que ele tá aqui. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. Quando eu olhei ele, o meu coração começou a acelerar de novo. E eu já fiquei toda, assim, mole. Mas eu fingi, né? Eu olhei ele e falei, pode se afogar no mar. Eu não tô nem aí. Você tá horrível. Você nem malhou antes de entrar nesse programa. Tá péssimo. E é isso, gente. Mas a verdade é que eu tô bem apaixonada ainda. Oi, gente! Ai, que verdade! Meu Deus! Difícil, né? É difícil, né? Assim é o vivo? E, Anny, você faz parte do Now United, né? Que é um grupo, assim, que tem gente de vários lugares do mundo. Como é pra você, assim, representar o Brasil nesse fenômeno? Olha, é uma honra levar o Brasil lá pra fora, né? Os gringos ainda tem uma imagem muito deturpada do que é o Brasil. Então é muito legal levar a nossa arte também. Mostrar que existe muito pro Brasil. O que eles conhecem é bem quadradinho. Então eu falo, não, tem o Nordeste, tem o Sul e tem isso. Eu tento mostrar tudo que eu posso. Mas ao mesmo tempo, é uma aventura pessoal também, né? O tanto que eu aprendi sobre outras culturas também. Você já viajou muito, né? Muito! Nossa, eu viajo sempre, assim. Tô sempre em todo canto. Eu já fui pra mais de 20 países, eu acho. E assim, já que você conhece gente de tantos lugares, responde com seriedade. O Brasil é o melhor país do mundo no quesito memes. Sem dúvida! Não, isso é, assim, disparado. Não tem como. Eu vou conversar com um gringo, aí eu mando um sticker, assim, tipo, muito bom. E eles me respondem com aqueles stickers que já vem no celular, sabe? Com o seu bonequinho, tipo assim. Gente, o Brasil é muito chato. É muito memeiro. Sim, o Brasil é muito memeiro. E eu converso, às vezes, com memes, sabe? E eles entendem, tipo, os nossos memes? Não todos, mas os que a gente faz meio que focando no gringo. Não muito, assim. Alguns, alguns eles catam, mas assim, eu tenho que explicar muito. E eu acho que é muito da nossa cultura, assim, entender? Essa coisa. É nosso, sabe? Tipo, tem uns memes que não fazem o menor sentido. Tipo, a gente... Pois é. É só uma frase que é, tipo, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. E não tem sentido. E como que você vai explicar o... It's about that. Pro gringo. Você vai falar, é sobre isso, significa it's about that. E aí, ele se contipou. Agora, Anny, se a gente aqui sofre até pra decorar a dancinha do TikTok, como é que você decora tanta coreografia e música? Dividindo o palco com tanta gente, assim, pra fazer tour? Olha, é um processo, assim. Tem os ensaios, temos geralmente semanas de ensaio pra se preparar. E esses ensaios são muito pesados. Todo dia, assim, por oito horas de ensaio, a gente tem que... É pesadão. Assim, seis a oito horas de ensaio e às vezes você malha de manhã pra aguentar o show depois. Mas é divertido. São seis a oito horas de trabalho intenso, duro, a gente fica morto. Mas o processo é muito gostoso. A gente dá tanta risada. E olha, vou te falar que uma das coisas favoritas nossas de fazer é tocar um funkão. Quando tem um break, assim. Eles dançam também? A galera vai lá... Sim! É lógico, imagina. Não tem, né, Ingrid? Não, mas aí vocês ficam, tipo, dançando com a... Eles fazem aquela... Ah, de vez em quando eu vejo o povo da gringa, eles vão fazer as danças no TikTok, né? Que ela vai pegar no cachorro. Ai, vai dar mirada. Gente, vocês estão entendendo aí, ó. Os fãs da Anne sabem. E olha, a gente tá aqui num papo muito bom. Só que agora é a hora do game, que é a minha hora preferida. Ai, tenho medo de game, mas eu adoro. Ó, a gente vai fazer um game aqui que é o seguinte. Você vai sortear um papelzinho. Vou pegar a sujeirinha enchei de papel. E aí você vai tirar um papel, eu vou tirar outro e tal, tal, tal. E são coisas que você vai ter que mostrar no seu celular. Tá. É bem polê. Se você não quiser mostrar, vai ter que pagar uma prenda. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá bom? Mas se você mostrar tudo no final, eu pago uma prenda. O que você quiser. Tá bom. Tá bom. Vamos. Fechou. Eu tô rindo porque eu tô tentando lembrar das últimas conversas que eu tive. Chega aqui, Anne. Senta pro meu ladinho. Ai, eu vou sentar. Eu fico averiguando, gente. Você tá mostrando mesmo. Vambora. Quase pisei no seu pé com esse botão. Imagina. Gente, que bota linda. Olha o botão. Olha. Gente, metade do like aí. Ó, vamos tirar aqui o primeiro. Ai, 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 ai. Página explorar do Instagram. É, e no explorar geralmente aparece o que você geralmente procura, né? Mentira. Às vezes sim, às vezes não. Vamos ver. Vai ter ali na grande maquiagem. Maquiagem. Ó, temos maquiagem. Temos memes. E temos... Casal fofo. Ah, o não é filme. É, o tom com a zendeia. Ah, cara de tralha que ela gosta, né? Tá parecendo uns boys. Não. Nossa, que uns boys. Cara de tralha que ela gosta. Deixa eu entrar mais no explorar, porque eu perdi essas imagens. Vamos mostrar aqui pra eles? Vamos. Tá aqui. Olha, gente. E a cara de tralha, no caso. É mais embaixo. É aqui, é mais embaixo, ó. E é parecido a cara de tralha que ela gosta. Uma sequência, viu? Mas olha que eu sou tão calminha, gente. Eu nem fico buscando, mas ó. Achei interessante. Deixa eu ver. Última conversa no WhatsApp e ODM. Peraí, peraí. Ela esconde... Esconde não aí, tá? Não, peraí. Vou ver se eu vou mostrar, se eu vou apagar a prenda. Tem câmera aqui atrás, ó. Pegando tudo. A minha última conversa foi com o Pedro Calais. Famoso. Famoso. Ele é famoso. Verificado. A minha última conversa foi com ele. E ele falou... Vou estudar a possibilidade de ir no final de semana que vem também. Talvez de quarta, quinta até o dia 30. Que aí dá pra você viajar também, né? Ou seja, a gente tá meio que combinando um rolé. É. A gente tá combinando uma... Com as pessoas. É. A gente tá convidando uma viagem aí. Mas talvez saia, talvez não saia. Então estávamos combinando. E aí eu respondi o story do cachorrinho dele, que é muito bonitinho. Se chama Nini. Então... Posso ver o perfil dele? Pode. Você não conhece ele? Não. Conhece, eu acho. Só tô usando você também. Sabe aquela música? Deixa eu tentar cuidar de você. Ah, sei, gente. Ele é muito famoso. Ele é muito famoso, meu. Bom, vamos lá. Última mensagem do grupo do Nile United. Também não pode, que a gente é meio revoltado no grupo. Mostra o que você pode mostrar, né? Deixa eu ver. Eu vou ver a última conversa, porque a gente tem... O grupo nosso privado de membros. Ah, não tem nada demais. Alguma coisa que vocês conversam assim, que fã nem imagina. Uma coisa engraçada. Aqui, a Sofa tava perguntando... Porque tem uma galera em Dubai agora. E aí, ela tava perguntando se... Eles queriam ir pra um circo chamado La Pearl. Não um circo, é um show. Que tem atos circenses, vamos dizer assim. E ela tava perguntando se a galera queria ir. E a última mensagem foi do Alex perguntando se alguém queria almoçar. Ou seja, nada muito incrível. Vamos mostrar aqui. Se você clicar na voz da voz, eu vou de novo. Não, tá louco! Gente, eu não vou fazer isso. O que vocês acham que eu faria isso? O que vocês acham que eu faria isso? Eu nunca faço as coisas. Ou eu faço? Será que não? Vamos lá, próxima. Não, eu vou ver o seu trabalho, eu não faria. Últimas 10 fotos. Eu sempre dou uma verificada. Mas não tem nudes, não tem nudes. Ah, as últimas 10 fotos é da gente aqui, ó. Não tem nudes. Eu juro, eu não tiro nudes, porque eu tenho medo de um dia vazarem o nudes. Então, se vocês tentarem, não vão conseguir. Foi no Camarim com a MC Rebeca. Sique. Refis, da Tinashe, ó. O que é isso? A Tinashe é uma artista também, que se vocês não conhecem, super recomendo. Ela é maravilhosa. E aí, ó, essa foto é maravilhosa. Tem algum artista que você se inspira muito, assim? Com certeza. Tem a Beyoncé. Sou apaixonada por aquela mulher. Ah, mas eu vou falar uma artista brasileira que eu amo. Eu amo a Glorinha. Amo Glória Groove. Nossa, a Glória tá com tudo, gente. Inclusive, Glória, você precisa vir aqui. Milhões, Cata. Tem que vir aqui na MTV. Ela é a maior, gente. Eu vou deixar aqui, que a Glória é a maior. Ó, vou tirar mais um. Esse aqui eu vou ler. Vamos lá. Mas é você que vai ter que mostrar. Tá. Likes do Instagram. Ó, então, temos o... Ah, os likes, fofoca. É, fofoca. Eu sempre acompanho algumas. Temos Barbie Ferreira. Ela é de Euforia. Ó, que gata, gente. Meu Deus, Euforia também tá. E com tudo. Ai, gente, Bárbara Bandeira. Olha, essa é uma artista que eu vou recomendar aqui pra cá, né? Ela é belíssima. Ela canta muito. E ela é uma grande artista de Portugal. Rascunho... É, esse realmente eu não vou mostrar. Por quê? Rascunho do TikTok não vou mostrar. Então tá bom. Ah, isso pode passar a trote pra alguém, né? Alguém do Now United. Meu Deus. Ai, que frenda pesada. Você achou? Tá sentindo difícil de fazer. Muito bom. Ai, meu Deus. Será que ele vai atender? Vai ser um trote inglês. Me diviria. Meu coração. Meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Como você está? Ei, eu quero ver o FaceTime? Um segundo. Eu quero ver você. Oh, você está... Ok. Ele quer me ligar de FaceTime. Oh, meu Deus. Então grava de... Bota ela aqui aí de trás, é isso? Assim. Quer deitar aqui? Deita aqui, ó. Deita aqui pra você deitar. Eu vou falar que eu tô na casa de um amigo. Ai, meu Deus. Deita. Que ódio. Vamos lá. Salva a tela. Atriz, atriz, atriz. Tá bom. Salva a tela. Oh. Yo, dude. Bro, look at my glasses. You look fly. Oh, hi. Hi. Good to see you. Dude, do you have headphones or what? I don't have headphones. All right. So, the thing. I'm with a friend here. Say hi. 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 Fighting to you, guys. All right. So, here's the deal. I have an issue. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, so I have a problem, and I have a problem, and I need your advice. Okay, so I have a problem, and I need your advice. Are you seeing them again soon, or what? Yeah, yeah, yeah. Yeah, we're gonna meet at a party in Rio. Two guys like the girl. Two guys want to kiss the girl. Yeah. I have to pick. You can take one of two routes. Two guys? One of two guys? I like both. No, 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 no. She wants both. A both? A both? All right. Ele tá muito ocupado, gente. All right. Yeah. Ele falou dois segundos, ele tá ocupado. Eu posso falar pra ele que foi. Pode, pode. Vamos falar que é trollar, gente. Que ele vai pensar... Olha, mas eu achei o amigo fofo, porque, tipo assim, ele vai pensar, ele vai parar o que ele tá fazendo para dar o conselho e falar que é trollar, gente. Pelo amor de Deus. Fala, é zoeira. I had to do that. Mandar um áudio pra ele. Deixa eu mandar um áudio pra ele. Ai, que ódio. Ele deve estar de um pouquinho da louca. Sorry, guys. I'm so sorry, Noah. It's just... I'm at an interview right now. It's a prank. It's a prank. Um, so yeah. I had to do it. Because I didn't want to answer this question and then I had to call you. They gave me the situation. Come on, MTV. Yeah, I'm at MTV right now and there's nothing happening. I'm good with all my dudes. And... Ah, sorry. Olha, gente, eu amei. Eu amei. Eu acho que a gente pode finalizar com chave de ouro hoje. Mas esse foi o nosso momento, mãe. Eu achei tudo. Arrasou. A Rati aqui arrasou no trote. Anny, eu amei você aqui, gente. Eu já quero te convidar aqui novamente pra você voltar. Olha, Anny, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, gente. Você amarei. Você é maravilhosa. E, gente, esse foi o MTV de hoje. Se você gostou, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Comenta aí qual a música que vocês mais gostam da Anny na voz dela, tá bom? Do Night United. E é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo MTV. Tchau. Ó, gente, tá uns barulho aí, uns trovejão, tá? Não é minha barriga, não. É isso aqui. Só pessoas lindas no meu like. É, vai chover, eu acho. Não sei, porque eu tô aqui dentro. Mas tá uns barulho aí. Vai chover.